De acordo com a sua percepção, eu quero que agora você seja bem honesto com você e comigo aqui, tá? Esses dois copos, para você, qual é a sua percepção? Se ele está um pouco mais cheio, mais vazio, ou você pode até dizer o seguinte, metade cheio, metade vazio. Para você, ele está mais próximo da borda para encher ou está mais próximo do fundo? É algo que a gente usa para analisar a nossa própria vida. E se eu estivesse com você frente a frente, a sua resposta para mim diria muito sobre a sua vida, sobre o que você está alcançando e sobre o que você está almejando. Se você responde, por exemplo, para mim, que esse copo, ou esses dois copos, eles estão... Agora, esse copo está meio cheio ou meio vazio. Essa é a maneira com que você olha a vida. Por quê? Porque nós tendemos a olhar para isso com a perspectiva que nós estamos acostumados a lidar com todas as outras áreas da nossa vida. O T. Javier Ecker, no livro Segredos da Mente Milionária, ele diz uma frase que se aplica muito bem aqui. Ele diz assim, A forma como você faz uma coisa, reflete em todas as outras situações da sua vida. Então, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você, para mim, respondeu que esse copo está meio vazio, Ah, pega um copo de água para mim. Eu trago aí para você tomar. E você fala, Poxa mãe, por que você trouxe um copo meio vazio? Hum? Ou vou te dar um copo para tomar e falar, Poxa, esse copo está quase cheio, eu queria um pouquinho menos. Essa é a perspectiva que você tem da sua vida. É o olhar que você está tendo sobre a sua vida. Não tem a ver com o copo. O copo é uma dinâmica para você se analisar. Se você olhou e percebeu que esse copo estava meio vazio, É porque na sua vida, você olha sempre as coisas pelo lado negativo, Pelo lado do menos, pelo lado do que está faltando. Se você, por um outro lado, me disse que esse copo está meio cheio, Está faltando pouco para encher, Quem sabe a sua perspectiva está um pouco melhor. Porque se você olha uma situação, por exemplo, de finanças, Vamos colocar aqui finanças, que é o que pega na maioria das vezes, né? Você vai, recebe seu salário, seu ordenado, Ou fecha o mês aí, dependendo de como você trabalha, E de repente, você vê lá um saldo. Esse saldo, para você, poderia estar meio perto do limite, Ou abaixo do que você precisa. Ou quase deu o que você precisa. Então, se você tem aí, uma despesa, É uma despesa fixa aí, né? Suponhamos, é de 10 mil reais. E você recebe, ou faz, ou consegue faturar apenas 5. E aí, você vê que faltou 5 para quitar as suas dívidas. Se você percebe, poxa, faltou 5, e fica triste pelos 5 que faltou, É porque você está vendo o copo de um olhar negativo. Imagine só, se você olha para uma conta de 10 mil, Tendo 5 mil na sua mão, e tem a perspectiva assim, Está quase cheio. Ou seja, falta apenas a metade. Então, eu já tenho a metade. Quando você percebe que a sua mente, trabalhando dessa forma, De olhar o que você já tem, e não focar no que não tem, Você vai trabalhar com uma perspectiva maior de ânimos aqui. Eu tenho força para fazer. Quando você foca no negativo e diz, Hum, não consegui. Olha, só tenho 5 mil reais. Só tenho 5 mil reais. 5 mil reais é quase o copo cheio de quem precisa de 10. Mas, se você fala, só tenho 5 mil reais, Você está vendo isso na perspectiva do copo meio vazio. E isso se aplica a qualquer área da sua vida. Uma vez, uma pessoa falando da sua esposa, Em uma conversa com a gente, Ela tinha feito uma prova para passar aí um teste, Um teste muito importante da profissão. E a pessoa acertou 60% das questões. E na conversa, a outra pessoa que estava citando disse, Olha só, só acertou 60%. Aí, a gente conversando, eu falei, Poxa, mas que legal, né? Acertou 60%, já é mais do que a metade, inclusive. É mais do que um copo meio vazio, né? É quase um copo cheio mesmo. Porque faltou 40. 40 pontos, vamos dizer assim, das questões. E aí, a pessoa focou tanto nos 40, Que invalidou totalmente os 60, Que a companheira tinha tirado. Isso diz muito sobre o que a perspectiva que a pessoa tem de vida. Tem na vida. Então, se você tem essa perspectiva de olhar, Poxa, eu fiz 60 pontos. Só mais 40, eu completaria 100. Ou se a pessoa tem uma média lá, Não, se você fizer 70 pontos, E você fizer 60, A pessoa, opa, que legal, Faltava só mais um pontinho. Não, ah, só fiz 60, entende? Essa perspectiva do copo meio vazio, É que vai fazer você sempre permanecer na escassez e na falta. Porque se você foca na falta, Ainda que tenha muita providência, Você não consegue enxergar. Os seus olhos ficam, Ignoram o que você tem, O que você recebe, E foca naquilo que você não recebe. E aí, é o que vem a tal da lei da ingratidão, Porque nós falamos da lei da gratidão, Inclusive, eu até, Eu quero fazer aqui um merchan aqui do meu diário da gratidão. Essa ferramenta é para você aprender a focar no copo que você tem. E tendo em vista que ele está quase cheio. A tendência humana negativista é que nós focamos nos menos. Então, ele está menos vazio. Ele está quase vazio. Depende muito da perspectiva do seu olhar. E a sua perspectiva de olhar, Ela pode mudar a partir do momento que você entender, Que se você declara pelo que você já tem, Agradece pelo que você já tem, Você vai sempre ter mais para o que agradecer. Pelo que agradecer. Se você não agradece, Ou é ingrato, Se você é do tipo que vê o copo pela metade, Abaixo, né? Tipo assim, O copo está pela metade. Mas pela metade ele pode estar ou meio cheio ou meio vazio. Qual é a sua perspectiva? Então, se você usa essa ferramenta, Que é declarar sempre as coisas pelas quais você é grato. E entende que a perspectiva mudando, A perspectiva, Não estou falando de expectativa. A perspectiva é o que vai trazer aquilo que você busca. Muitas vezes a expectativa é frustrada, Porque você coloca uma expectativa muito alta. É igual o exemplo que eu falei de 5 mil reais. Bom, a sua expectativa era ganhar 20, Era fazer 20, Fez 5. Hum, aí tem um problema aí. O problema às vezes não está no quanto você está fazendo. Está em ajustar as expectativas para um tempo mensurável, Para um padrão, Para uma meta mensurável e atingível. Então aqui você acaba tendo ferramentas para declarar 10 coisas pelas quais você é grato. Tem aqui também a Roda da Vida que eu disponibilizei nessa ferramenta, Que faz com que você tenha, inclusive, Como medir aí os seus níveis de satisfação. Aqui também tem o termo de desligamento da escassez, Que é uma ferramenta poderosa. E você pode baixar também o termo de desligamento aqui abaixo, Na descrição. Então, e para comprar o Diário da Gratidão? Como é que você faz? Você vai adquirir o Diário da Gratidão clicando no link que está aqui na descrição E no comentário fixado. Você vai receber esse diário físico na sua casa. Enquanto isso, você recebe um acesso ao mini curso, Para você aprender como fazer, Como usar, utilizar essa ferramenta maravilhosa. Então, todas as vezes que você aprende a mudar a perspectiva, Isso tem que ser praticado. Não vai ser natural. O natural do ser humano é olhar a negatividade. Mas quando você pratica esse exercício, Para mudar a perspectiva, Você vai conseguir regular as suas expectativas. Então, me diz aí. Qual foi, de repente, a ficha que caiu para você vendo esse vídeo? Você acostumava ver, ou costuma ver, Sempre o copo mais pela metade para baixo, Ou pela metade para cima? Na sua vida, o que você mais foca, No negativo ou no positivo? Isso determina o seu sucesso e o seu fracasso. E aí vai uma dica. Se você só olha pelo negativo, Você está alinhado a uma frequência terrível, Que eu chamo a frequência da escassez. Bom, eu vou te convidar para você Fazer a nossa aplicação aqui abaixo Para tentar uma vaga comigo na mentoria ou despertar. Nós já estamos em andamento, Já estamos com uma turma, Uma das finalistas do ano, A última turma do ano. Mas você pode fazer a sua aplicação aqui. Quem sabe tentar agora uma vaga Numa mentoria individual. Você gostaria de conversar comigo individualmente Para a gente trabalhar os seus aspectos da sua vida? Então, o segredo está aqui na descrição, Que é a mentoria para a gente caminhar. É claro que você vai fazer uma aplicação, E nós vamos determinar juntos Se é o seu momento ou não, Por alguns quesitos. Primeiro, financeiro. Você precisa saber que mentoria é para a minoria. Então, você às vezes compra um curso meu aí, E paga aí R$ 2,97, R$ 5,97, R$ 1,99. Mas a mentoria, sim. Você tem que vir com a mentalidade seguinte. Eu vi que muita gente tem preenchido aqui Os nossos formulários, Mas não mensura que mentoria é o meu acompanhamento. Não é um curso gravado. Os cursos gravados, você tem também ali, Eu te ensinando, Mas não é um acompanhamento pessoal Por alguns dias, por alguns meses. Então, a mentoria, sim. Primeiro fator. Você precisa entender que mentoria, Você tem que ter um investimento legal. Se é em turma, é um investimento. Se é em presencial pessoal, Também é um investimento. Então, tenha em vista que a mentoria é para a minoria. Então, não são todas as pessoas que aplicam Que realmente terão uma mentoria comigo. O primeiro fator é Você precisa ter disponibilidade financeira Para uma mentoria individual. Pensa nisso. Ok? Aí, depois disso, você, é claro, Nós vamos fazer uma reunião Para ver se faz sentido para você e para mim caminhar junto. Não é só o dinheiro. Eu já deixei de fazer mentoria com pessoas Que tinham muito dinheiro, Que pagaria muito mais do que eu estava cobrando. Mas não fazia sentido para mim estar com ela. Porque eu alinho questões, primeiro, mentalidade, o que a pessoa quer, a expectativa dessa pessoa, É cristã, não é cristã, creio em Deus, não creio em Deus. Tudo isso vai fazer muita diferença na hora da gente ler a sua aplicação. Ok? Mas, quem sabe, você fazendo sua aplicação hoje, a gente consegue aí fazer uma videochamada para alinharmos e ver quem sabe você caminhe com a gente em um ciclo de mentoria. Aí é mão na massa. Aí é eu e você, juntos, caminhando juntos, dentro do que eu tenho ensinado aqui nos meus vídeos. E nós estamos abrindo, já está aberta as inscrições para a turma O Sentimento é o Segredo. É uma turma de estudos, não é uma mentoria. É um grupo de estudos, onde eu e você, mais algumas pessoas, a minha filha, inclusive, vai estar junto com a gente, Fazendo esse processo de estudos. Nós vamos estudar juntos. Isso não é uma mentoria também. Não acha que você vai vir para o grupo de estudos e vai ter o meu acompanhamento por dois meses. Não, é uma conversa. Eu, claro, trago muitos insights, muitas direções, mas se você quiser realmente trabalhar, é a mentoria. Mas o grupo de estudos também é um ambiente perfeito para a gente crescer juntos, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já inscreva-se, ative todas as notificações, assim você não perde o meu conteúdo e os próximos vídeos. Eu sou o Hermano, seu mentor de vidas e negócios. E eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL